Foge o sol e palidece o céu Que traz no ar rebol A marca do pincel de neão Tarde cai, tarde demais e sol Você é o seu lençol Me motiva, me acaba, a boca que me atrai Que me beija de salivar Me partilha e me ataca, a boca que me trai Que me cospe de salivar Música Me motiva, me acaba, a boca que me atrai Que me beija de salivar Me partilha e me ataca, a boca que me atrai Que me cospe de salivar Foge o sol e palidece o céu Que traz no ar rebol A marca do pincel de neão A marca do pincel de neão